Nesse vídeo eu trago para vocês a história do Thor pré God of War Ragnarok. Vou trazer todas as informações que foram dadas sobre ele no jogo de 2018 em diálogos, painéis, murais. Segue no vídeo comigo. Fala galera aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo de God of War, dessa vez a história do Thor. Tudo que a gente sabe até agora sobre o Deus do Trovão. Desde que foi anunciado que o God of War de 2018 se passaria na mitologia nórdica, o primeiro deus que todo mundo queria ver o Kratos enfrentando, com certeza o Thor. E agora com o God of War Ragnarok finalmente a gente vai ver esse confronto entre os dois. Aliás, ele promete demais hein galera. Eu creio que o Thor vai ser um dos inimigos mais casca-grossa que o Kratos já enfrentou até hoje. Como forma de agradecimento para o Ragnarok, eu decidi trazer aqui para vocês tudo o que sabemos até o momento sobre o Thor. Obrigado a galera da casa pela presença, pela confiança e audiência de sempre. Galera, vocês sabem que vocês estão guardados no meu coração para sempre. A comunidade de God, meu Deus, você que está chegando agora, você só tá vendo a ponta do iceberg do nosso trabalho, digo nosso aqui, porque toda essa comunidade de God of War que tá aqui no canal, me ajuda com os conhecimentos, seja através dos comentários, de bate-papo. Então vem, assiste o vídeo até o final que você vai sentir o nível aqui. No final, se você gostar, se você achar que o seu nível tá alto aqui dentro do seu conhecimento, atendeu as suas expectativas sobre God of War, aí sim você se inscreve, aproveita, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos, é isso. Thor é filho de Odin com Fjörgen, e por mais irônico que pareça, Fjörgen é uma giganta, o que faz do Thor meio deus e meio gigante galera. Algum tempo depois do nascimento do Thor, sabemos que a Fjörgen acaba morrendo, só que a causa da morte dela foi um mistério, ninguém sabe a explicação. Porém galera, o jogo de 2018 nos dá uma pista sobre isso, e deixa meio que implícito que o próprio Thor pode ter sido o causador dessa morte. Em um dos marcos de conhecimento que podemos encontrar na montanha, foi dito exatamente isso aqui sobre a Fjörgen. Abre aspas. Por sua beleza foi seduzida, por seu amor foi traída, e por conceder a vida, sua vida lhe foi tirada. Ela deverá ser levada para o cume e além da ponte onde o trovão jamais a poderá encontrar. Suspeito no mínimo, vocês não acham? E essa parte que fala, por seu amor foi traída. Quem seria esse amor? Seria o Odin ou o próprio Thor? Outra coisa estranha disso, é que também foi dito no jogo que o Odin amava muito a Fjörgen, e que depois da morte dela, ele ficou muito triste por bastante tempo. Então meio que não faria sentido Thor matar a mãe dele, é meio confuso isso. Porém, se esse for o caso e ele realmente tiver matado ela, isso provavelmente deve ser melhor desenvolvido em God of War Ragnarok, e deve ser um dos pilares ali da história do Thor, do mesmo jeito que a maldição que a Freya jogou no Baldur, foi um dos pilares ali para a história do Baldur. Aí eles poderiam abordar isso como um possível trauma na vida do Thor, que fez ele se tornar o assassino que se tornaria no futuro. E a gente lembra que as histórias de God of War sempre envolveram muito esses conflitos entre pais e filhos. Desde lá, galera, dos jogos gregos, como Cronos, Zeus e o Kratos até o de 2018, com o Kratos e o Atreus, a Freya e o Baldur. Então até que faria sentido. Só que a gente vai ter que esperar para ver. Futuramente o Thor teria uma filha com alguma mortal, gigante ou deusa. Não sabemos muito sobre ela, isso porque ela foi brevemente citada durante um diálogo com o Sindri. Acontece que na hora que o Sindri ia falar o nome dela, o Kratos interrompeu. Caramba, hein, Kratos. Agora vamos supor que o jogo seja fiel à mitologia, entre aspas. Essa filha é chamada de Trud, e é o fruto de um casamento entre o Thor e a deusa Sif. Nesse meio tempo, a gente não sabe ao certo se é antes ou depois ou durante esse suposto casamento com a Sif. O Thor também teria mais dois filhos com outras duas gigantes diferentes. E esses filhos seriam o Magni e o Modi, que já conhecemos lá no jogo de 2018. Um tempo depois, o Odin pediu para que os anões Brock e Sindri forjassem uma arma poderosa o bastante para tentar que o Thor usasse para proteger Asgard. Essa arma, como vocês sabem, é o famoso Mjolnir. Só que algo que talvez vocês não saibam é que ele tem um defeito, que é o tamanho do cabo. Ele é muito pequeno e isso atrapalha um pouco na hora de empunhar. Na mitologia nórdica, o Magni e o Modi acabam herdando o martelo após a morte do Thor. Só que no caso do jogo, o Magni e o Modi estão aparentemente mortos. Então se a gente chegar a matar o Thor e roubar o martelo dele, é bem provável que aquela outra filha dele que eu citei, a Trud, queira vingança pelo seu pai e também o martelo de volta. Com o Mjolnir em mãos, o Thor começou uma verdadeira chacina e exterminou praticamente todos os gigantes que viviam em Midgar. E se vocês quiserem saber em detalhes alguns dos atos mais terríveis do Thor contra os gigantes, vou deixar esse vídeo recomendado aqui que eu garanto que vai valer a pena, só história sinistra. De acordo com a Freya, sabemos que em algum ponto da história, a serpente Ormungandr apareceu misteriosamente no reino de Midgar e travou uma batalha com o Thor que pôde ser sentida em todos os nove reinos. Só que no fim da batalha, nenhum dos dois ganhou. A serpente era tão poderosa quanto o próprio Deus do Trovão. Então acabou acontecendo um empate. Por conta disso, galera, o Thor teve que voltar para o seu pai de mãos vazias e a serpente continuou habitando o Lago dos Nove, onde cresceu tanto que ficou até capaz de dar uma volta completa no reino de Midgar. E desde então, os dois começaram a se odiar e criaram uma grande rivalidade. Só que essa rivalidade supostamente é para acabar durante o Ragnarok, onde eles vão travar uma batalha tão brutal, mas tão brutal, que nenhum dos dois vai sair vivo. Ambos estão destinados a morrer pelas mãos um do outro. Sobre os poderes dele, vocês já devem conhecer a maioria. Ele é imortal até certo ponto, como todos os deuses, e é capaz de manipular o tempo criando tempestades, raios, relâmpagos e trovões. Aliás, a gente teve uma pequena demonstração desse poder dele lá no final do God of War de 2018, onde ele praticamente destruiu várias partes da casa do Kratos, um raio, sem mesmo mexer um dedo ali. Em questão de força física, nem se fala, galera. De acordo com o Mimir, ele é mais forte que Tyr, Baldur, Magni, Modi e talvez até mais que o próprio Odin. A maior demonstração de força dele com certeza é que ele exterminou todos os gigantes de Midgar praticamente sozinho. O bicho é brabo, hein rapaz? O Mimir, que já conhece todas as habilidades em combate do Thor e também presenciou alguns feitos do Kratos enquanto estava ali na cintura dele, disse no livro Loren Legends que não tem certeza se o Kratos é capaz de derrotar o Thor. Então galera, se o próprio Mimir, que em teoria é o homem mais sábio dos nove reinos, e que como eu falei presenciou vários feitos do Thor e do Kratos e disse que não sabe qual dos dois é mais poderoso, o Thor com certeza vai dar muito trabalho para o Cleitão da Guerra. Provavelmente a luta ou as lutas entre os dois vão render algumas boss fights épicas, assim a gente espera. Por mais que ele não tenha aparecido no jogo de 2018, mesmo assim, a gente teve várias informações que explicam mais ou menos como é a personalidade dele. Assim como a maioria dos Aizir, ele também é cruel, violento, brutal, sádico e extremamente arrogante. Um dos maiores exemplos da crueldade dele foi dado naquela missão secundária do God of War de 2018, em que um espírito pede para a gente destruir uma estátua do Thor, lembram? Acontece que esse espírito e a família dele eram grandes adoradores do Thor. E quando o pai do espírito morreu, a mãe dele mandou fazer aquela estátua do deus do trovão para que ela ficasse vigiando o túmulo do seu marido morto. Aí teve um certo dia em que o próprio Thor foi lá e visitou a casa deles. E nisso, eles obviamente ficaram muito felizes. Porém galera, o Thor estava bêbado e começou a se aproveitar da hospitalidade deles. Aí quando a mãe pediu para o deus do trovão ir embora, ele acabou matando ela brutalmente na frente do filho. Esse filho, no caso, era aquele espírito lá que nos deu a missão. Lá no jogo de 2018 também, a gente vê, porque na verdade, não vimos né? Que o Thor ficou furioso e espancou seu filho Modi, afirmando que ele era um covarde por ter deixado seu irmão morrer. Então parece que ele até tem algum tipo de senso de honra, mesmo que seja bem baixo. E graças àquele diálogo do Thor, no primeiro trailer de God of War Ragnarok, em que ele afirma e pergunta para o Kratos se ele é uma pessoa calma e racional, conseguimos deduzir que ele está querendo propor um acordo para o Kratos. Que acordo é esse? A gente não tem ideia. Mas disso conseguimos tirar que ele aparentemente é do tipo que prefere resolver as coisas da melhor forma possível. Diferente do seu irmão, o Baldur, que já chegou na casa do Kratos querendo briga. A aparência dele foi com certeza uma das coisas que mais gerou discussão desde o lançamento do do primeiro trailer. Muita gente que tava esperando aquele Thor musculoso da Marvel ficou bem revoltado, a gente pode dizer assim, com o deus do litrão que a gente acabou recebendo. Só que galera, como vocês já devem estar cansados de ouvir, o Thor é assim na própria mitologia nórdica. Ele sempre foi conhecido por ser um dos deuses que mais comia e bebia hidromel em toda Asgard. Então é daí que vem aquela pancinha dele, e lembrando também que a força não tá necessariamente ligada a você ter um corpo definido. Muitas vezes alguém que é mais gordinho, nesse sentido, dentro desse estereótipo do Thor, tem mais força do que pessoas que frequentam a academia. Lembramos dos levantadores de peso, galera. Mas algo que talvez vocês não tenham notado na aparência do Thor, é que assim como Kratos, ele também tem uma cicatriz no olho direito. E o causador dela pode ter sido um gigante chamado de Rangner, que foi um gigante de pedra no qual o Thor deu uma martelada tão forte na cabeça dele, coitado, que ele chegou até a explodir. Só que depois disso teve uma consequência. De acordo com o Mimir, que aliás estava presente no local, voaram pedras para todos os lados e o corpo imenso do gigante caiu em cima e esmagou o Thor. Tem até um tríptico no vídeo do jogo que mostra isso. Se vocês quiserem entender melhor essa história do Thor e do Rangner, e dos outros vários atos terríveis do Thor, eu vou recomendar de novo esse meu vídeo aqui para vocês. É só dar um pulinho lá depois. Agora me diz aí nos comentários, responde para mim. Quais são suas expectativas para o Thor em God of War Ragnarok? Vou procurar ler todos, hein? Cara, o Thor é aquele que canalha que todo mundo quer ver, galera. Eu estou curioso para saber mais sobre a personalidade dele, né? Esse lance dele ser fiel, ao mesmo tempo ser um traidor, ser sádico, ser violento e moral, muitas vezes, né? Vai ser interessante para ver esse contraste dele junto com o Kratos. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Obrigado pelo like. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Aproveita. galera, como eu falei, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para o YouTube levar até você os próximos vídeos, tá? Notificar você de que tem vídeo novo de God of War aqui no canal e de outros jogos, outras grandes franquias também, beleza? Galera da casa, obrigado de coração. É nóis. Vou esperar vocês nos comentários. É isso. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.